Ele é o Creeper, mas de onde ele veio? Por que ele caça? Hoje vamos mergulhar nos segredos mais sombrios do Creeper e descobrir tudo sobre o monstro que transformou as estradas desertas em campos de caça. O Creeper não é apenas mais um monstro, ele é um predador antigo, calculista e meticuloso. A cada ciclo de 23 anos, ele acorda e começa sua caçada, deixando um rastro de corpos mutilados. Mas ele não caça aleatoriamente, o Creeper escolhe suas vítimas com base no que ele sente, o medo. Ele literalmente fareja o medo das pessoas e decide o que precisa delas, olhos, pulmões ou até mesmo o coração. É como se ele estivesse montando seu próprio corpo peça por peça. E o pior, ele não é apenas forte, ele é inteligente. Ele usa seu caminhão macabro, cheio de armadilhas mortais, para capturar suas presas e esconder os corpos. Ele assobia, canta e até brinca com suas vítimas. Para ele, caçar é um jogo, um jogo onde ele sempre ganha. Mas de onde veio o Creeper? Essa é a pergunta que assombra fãs e estudiosos. Nos filmes, sua origem nunca é revelada, mas várias teorias surgiram ao longo dos anos. Uma das teorias mais populares é que ele é um demônio antigo, uma entidade que existe há séculos, alimentando-se do medo e da carne humana para sobreviver. Alguns acreditam que ele pode ser a encarnação de uma maldição, talvez criada em um ritual sombrio para punir a humanidade. Outros sugerem que o Creeper pode ser o resultado de algum experimento mal sucedido, um híbrido criado por acidente que escapou e se tornou essa máquina de matar. E há ainda quem diga que ele é algo pior. A própria personificação da morte, vindo a cada 23 anos para lembrar que ninguém está a salvo. O que torna tudo mais assustador é que ele parece ser eterno. Não importa o que você faça, ele sempre volta. Mas o que faz do Creeper um dos monstros mais assustadores do cinema? Suas habilidades sobrenaturais. Ele não apenas caça, ele brinca com suas vítimas. O Creeper pode voar com suas asas imensas, perseguindo suas vítimas onde quer que estejam. Ele é incrivelmente forte, quase impossível de deter fisicamente. E para piorar, ele consegue regenerar partes do corpo, desde que consuma uma peça de alguém. Um braço, um olho, ele só precisa devorar o que quer. E pronto, está como novo. E aquele sorriso? É quase como se ele estivesse se divertindo com o sofrimento das pessoas. Ele canta, assobia e até deixa pistas para brincar com suas vítimas. Como um gato brinca com um rato antes do golpe final. Você sabia que o caminhão do Creeper é quase tão famoso quanto ele? Chamado pelos fãs de Van do Inferno, ele é uma verdadeira máquina de tortura ambulante, com armadilhas escondidas em cada canto. A placa do caminhão, Be Atening You, é uma brincadeira macabra que pode ser lida como Be Eating You ou Estou Comendo Você. E outra coisa assustadora, o Creeper parece absorver as memórias de suas vítimas. Isso explicaria como ele é tão estratégico e sabe exatamente onde atacar. Ele não é apenas um monstro, ele aprende com cada presa. E essa teoria é ainda mais aterrorizante. E se ele for algo eterno, que nunca pode ser derrotado, apenas adormecido. Muitos tentaram e quase todos falharam. O Creeper parece ser indestrutível. Mas há uma esperança. Ele só pode atacar por 23 dias. Quando esse período acaba, ele desaparece, voltando para onde quer que se esconda. A questão é, como sobreviver esses dias? A resposta? Não mostre medo. Ele escolhe suas vítimas com base no que sente nelas. Quanto mais medo você demonstrar, mais provável é que ele te persiga. Então, se você ouvir um assobio ou ver aquele caminhão infernal, corra, mas não olhe para trás, porque ele estará olhando. O Creeper é mais do que um monstro de cinema. Ele é um lembrete do que nos assusta. O desconhecido, o inevitável. E você? O que faria se estivesse na mira dele? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com quem você acha que sobreviveria a uma noite com o Creeper. Ah, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de arrepiar a espinha. Nos vemos no próximo vídeo. Se você sobreviver.